Estádio do Flamengo no gasômetro, contra ou a favor? Se eu sou a favor de ter um estádio, você sabe que quando meu pai morreu teve um minuto de silêncio no jogo, né? As bandeiras do clube ficaram meio mastro, então meu pai voltaria, puxaria meu pé se eu não fosse a favor do Flamengo ter um estádio. Sou flamenguista, mas o que eu não posso concordar é com desrespeito às regras e contratos, né? Aquilo ali foi feito, a Caixa Econômica é um índice privado, que é, enfim, é um banco público, mas tem investidores privados ali e quem está perdendo dinheiro ali são os acionistas do banco, né? Mas nesse caso específico, o processo andou, está em fase já de... Pois é, mas o terreno custou menos do que deveria custar. Mais uma vez, a senhora sendo prefeita, criará dificuldades em função dessas questões para o andamento desse projeto? Eu não vou criar dificuldade, André, por um motivo muito simples. O Partido Novo, a gente começou aqui falando de Partido Novo, a gente não tem... Quando a proposta é boa, a gente aprova e quando a proposta é ruim, a gente discorda. A gente não tem isso de polarização ou não votar em algum projeto simplesmente porque a gente não gosta do autor do projeto. Tudo que foi construído até agora na cidade e for bom, o Partido Novo vai manter. Então, eu tenho milhões de críticas a vários pontos que a gente provavelmente vai tocar aqui, BRT, posso ter. Mas a partir do momento que já foi feito, os contratos têm que ser respeitados. Eu também sou diretora jurídica do Novo. Então, acho que um dos grandes problemas do Brasil hoje é a falta de segurança jurídica, né?